Tudo a limpo, Samuel Venancio. Vamos lá, Emanuel. Momento de preparação e o Felipe Conceição querendo dar essa ajustada no Cruzeiro pra esta retomada do futebol. Fabrício informou há pouco horários diferentes até por causa da situação de Onda Rocha. Dia 1º de abril, uma quinta-feira, 4 da tarde, o Mineirão tem Cruzeiro e Tombense. Aliás, todos os jogos do Cruzeiro como mandante nesta reta final do Campeonato Estadual os jogos marcados pro Mineirão. Cruzeiro tinha uma situação de negociar pra jogar no Independência pelo custo, mas até agora nenhuma novidade e a Federação Mineira de Futebol marcando esses compromissos pro gigante da Pampulha. Claro que pode mudar lá na frente, mas até o momento o Cruzeiro, então, fazendo esta reta final do Campeonato Mineiro os jogos no Mineirão. tem ainda um, dois, três jogos como mandante. Um deles, o Clássico, com o Atlético no dia 11 de abril, às 4 horas da tarde. Mas, Emanuel, até em cima da manchete que você falava sobre a escassez de gols do ataque do Cruzeiro, e isso já vem de um bom tempo, aliás, o Léo Figueiredo é que vai ter que decifrar aqui na turma do Bate-Bola. Qual que é o problema? Nesta temporada 2021, são seis jogos e cinco gols marcados apenas. Uberlândia 1, Cruzeiro 1, no Parque do Sabiá, estreia no Campeonato Mineiro. Cruzeiro 0, Caldense 1, no Mineirão. URT 0, Cruzeiro 2, foi aquele jogo na Arena do Jacaré, com o mando da URT. São Raimundo 1, Cruzeiro 1, Cruzeiro 1, Atletique 0, América 1, Cruzeiro 0, o último jogo. E com o passar dos jogos, com o técnico Filipe Conceição, ele começou com o Rafael Sobs, e o Cruzeiro, produzindo muito, não fez muitos gols também, mas foram várias as finalizações nesses jogos. Depois ele acabou optando pelo Marcelo Moreno, o Cruzeiro já criou bem menos, poucas finalizações, é um número ainda considerável de finalizações, mas está errando o alvo, e a pontaria não está em dia na toca da Raposa 2. E esse ataque, Léo Figueiredo, quando a gente pega ainda os números de jogadores marcando, aí é que é menor ainda o aproveitamento dos atacantes, e é um desafio que o Cruzeiro tem encontrado há um bom tempo, Léo. Boa noite. Exatamente. Boa noite, Samuel. No Campeonato Brasileiro da Série B, do ano passado, que terminou este ano, o Cruzeiro fez 39 gols em 38 jogos, ou seja, quase um gol por jogo, uma média das mais baixas da Série B. A Chapecoense não era um grande ataque, assim como o América, mas tomavam poucos, o Cruzeiro acabava tomando muitos também. Mas é um problema que o Cruzeiro já sofria com o Filipão. Não acho que é só a questão de qualidade lá na frente, o Marcelo Moreno entrar numa fase melhor, ou até mesmo o Sobs, o pessoal que o cerca ali aos lados, o Ayrton, o Bruno José, Felipe Augusto, William Potke, acho que é mais uma situação de encaixe, porque quando a gente pega esses números frios, ah, o Cruzeiro finalizou muito, mas não são grandes finalizações. O Cruzeiro não cria grandes chances. Ele finaliza da intermediária, ou quando tem uma oportunidade, mas a gente não vê os goleiros trabalhando tanto em jogos contra o Cruzeiro. Para mim é mais uma questão de encaixe lá na frente, nem tanto da fase do centroavante, não. A hora que a coisa encaixar, os gols vão sair. E o Felipe Conceição, ele terá este período para trabalhar e vai ter, provavelmente, pelo menos para o jogo contra o Tom Benz, que mudar ali o centroavante, Marcelo Moreno, está com a seleção da Bolívia para os amistosos nesta reta final do mês de março. E aí, quem sabe, o Rafael Sobs ganhando uma nova chance, tem o Thiago também correndo por fora. Só para deixar mais a tabela do Cruzeiro mais definida aqui na turma do bate-bola, 1º de abril, 4 horas, quinta-feira, Cruzeiro e Tom Benz. 6h45, marcando o sinal eletrônico da Itatiaia. 4 de abril, domingo, 11h da manhã, Varginha, Boa Esporte Cruzeiro. 7 de abril, 5h30 da tarde, Independência, é um meio de semana, quarta-feira, Coimbra e Cruzeiro. Dia 11 de abril, domingo, aí o horário normal, clássico com o Atlético, às 4h da tarde, no Mineirão. 18 de abril, 11h, Pouso Alegre, é um domingo, Pouso Alegre e Cruzeiro, e a última rodada, 25 de abril, também horário normal, 4 da tarde, Mineirão, Cruzeiro contra o Patrocinense. O Felipe Conceição, ele não tem nenhuma baixa neste momento, na Toca da Raposa 2, hoje foi treino pela manhã, foi treino à tarde, e ambas as atividades no campo, ele vem dando aqueles trabalhos, não é sempre um treinamento tático, mas vem sempre ali com aquela ideia, de um jogo para um companheiro aparecer para o outro, para ser uma opção de passe, ele vem estimulando isso, são as ideias que ele quer no campo de jogo, no dia de jogo, ele traz para os treinamentos, são sempre treinos diferentes, o Felipe Conceição é adepto, àqueles métodos que quase não se repete, o treinamento, aí a exceção obviamente, é o treinamento tático, e enquanto isso, a diretoria vai monitorando o mercado, não só no Brasil, também no exterior, mas aí já bate aquela dificuldade, quem vier do exterior neste momento, às vezes você vai ter que fazer um investimento, aí pode pintar um parceiro, mas o cara vai receber em dólar, então se o cara receber 10 dólares, já está um salário aí astronômico, aqui no futebol brasileiro, claro que foi uma força aí de expressão, exagero na expressão, mas o Cruzeiro vem monitorando e trabalhando, o André Mazzucco está fazendo contato, aliás, Léo Figueiredo, ontem no programa Bastidores, o João Vitor Xavier, entrevistou o Jonathan, lateral direito, e hoje eu até postei nas redes sociais, o Jonathan falando que, não teria problema algum de voltar para o Cruzeiro, está muito experiente o Jonathan, 35 anos, deixou o Atlético Paranaense, está aí no mercado, está livre, se tivesse um salário dentro da realidade, você acha que ainda, o Jonathan poderia dar um caldo aí, para este momento, ele falou que, poderia ser útil, nas palavras dele, ele falando que, conhece o Cruzeiro, que sabe que tem o Cáceres ali, para os garotos, que ele poderia ser útil também, para esta garotada, na toca da Raposa 2, não tem nenhuma negociação, mas ele deixou no ar aí, caso o Cruzeiro se interesse, e aí Léo Figueiredo, será que daria um caldo aí do Jonathan? Se, provavelmente, essa parte seria até mais fácil, se adequar à política financeira do Cruzeiro, porque o Jonathan já está na reta final da carreira, se estiver bem fisicamente, se aguentar o tranco, para poder jogar a Série B, pode ajudar, hoje o Cruzeiro tem um titular, que é o Cáceres, mas ter o Jonathan no banco de reservas, para estar ali, quando o Cáceres não puder, e até mesmo para criar uma certa disputa, acho que valeria a pena sim, se estiver bem fisicamente, eu acho que seria legal o Jonathan sim. Exato, o Jonathan, que tem como empresário, o Francis Melo, eu até mandei uma mensagem, para o Francis Melo, mas ainda, não respondeu, para saber, o que é que o Jonathan busca, eu vi no noticiário, que o América, poderia fazer alguma coisa, que o Botafogo, estaria interessado também, o Jonathan, aliás, respondeu uma pergunta, do Edu Panze, sobre isso do América, ele falou que é mais boato, que não chegou nada para ele, interessado na contratação, do lateral direito, Jonathan. Seis e quatro, eu falei sobre o André Mazzucco, diretor de futebol, no mercado, Emanuel, e aí o torcedor do Cruzeiro, ele já bate aquela imaginação, e sonha, com o Mazzucco acertando, pelo menos, em duas contratações, que, caso o Cruzeiro busque, do exterior, porque o Mazzucco, levou para o Vasco, o German Cano, o artilheiro Cano, e o Martim Benítez, que agora, vai jogar no São Paulo, duas boas contratações, eles, até tentaram evitar, o pior para o Vasco, mas o time, era bem abaixo, e nem com o Cano, e nem com o Benítez, o Vasco, conseguiu escapar, da Série B, do Campeonato Brasileiro, mas até agora, nenhuma coisa, avançada, para o Cruzeiro, buscar reforços, pelo menos, neste momento, nesta temporada, de 2021, Carneiro. O Cruzeiro, vai ter que, dar uma, repensada, uma repaginada, no time, que ele está, imaginando, para a Série B, do Campeonato Brasileiro, nós já falamos, algumas vezes, aqui na Itatiaia, podemos até, estar enchendo o saco, do torcedor, porque, os adversários, que o Cruzeiro, vai ter, nas 38, rodadas, muitos deles, estão, tecnicamente, mais adiantados, do que o Cruzeiro, e para subir, na Série B, você tem que estar, acima, da maioria deles, para chegar, entre os quatro, tem tempo, tem tempo, mas, não sei, onde se fala, em Jonathan, 35 anos, eu não sei, se seria, esse o caminho, faltando, 10 minutos, para as 7 horas, é a Itatiaia, com a turma, do Bate Bola, amamos o Cruzeiro, que entrega, não sei,